Música Estamos chegando de novo na casa da Ana Ela não sabe que a gente já conseguiu pra ela Pensa que a gente veio gravar de novo Vamos ver a surpresa Música Vamos lá Música Vamos lá ver onde está a Ana E a socorro Música Vamos encontrar com a Ana Oi Tudo bom? Música Colocamos as três no carro e fomos até a Center Frios Pensou que a gente vinha tão cedo? Não Nem esperava Nem esperava Música E você? Eu também No caminho, seus olhares já anunciavam a expectativa de quem estava perto de ter o seu sonho realizado Música Sim, ela teve um sonho Tipo assim, um sonho com... sei lá, referente assim a mudança Tá entendendo? Quando? Acho que... Pronto Ontem eu sonhei e um dia antes de vocês ligarem Aí quando foi hoje vocês ligarem de novo Só que dizendo que tinha dado errado a filha, né? E que iam gravar de novo Vamos mostrar a Silene e quem é a Ana Oi Silene, trouxe aqui a Ana para mostrar Ana Prazer Agora a gente quer mostrar pra elas O que vocês prepararam A surpresa que vocês prepararam Vamos lá Ah, vamos Prazer Vai ser um prazer Nós ficamos muito sensibilizados com a questão da sua situação Como ouvida com uma jovem de 16 anos Certo? E pra gente é o maior prazer em poder contribuir Com a questão da sua sobrevivência Você não tá pedindo pra... Pra nada Você tá pedindo pra poder você sobreviver Pra trabalhar É E com dignidade, com respeito Sua filha poderia estar fazendo algo de errado Que na realidade ela vai fazer a junção junto com você Em relação à questão de sobreviver dignamente Que é o que nós precisamos, né? Com certeza Nós estamos doando juntamente com a equipe presente O tacho, tá? Onde a senhora vai fazer diversos tipos de produtos Da coxinha, a batatinha Onde a senhora vai interligar ele na questão do bucho de tijão normal E trabalhar e fazer assim com que a coisa aconteça Nós também estamos doando a questão do cortador de batatinha Pra que seja uma batatinha mais bonita Dê uma valorização maior Pra poder ter uma vida bem melhor Não é legal? É Obrigada E qualquer outra coisa que você precisar Com certeza você vai fazer o seu negócio E você precisar de outros materiais Com certeza você vai voltar aqui A empresa e pra gente vai ser um prazer em atendê-la Tá? Aí acho que vai dar pra dar um dinheirinho isso aí, hein? Vai, sim Na porta do colégio da... É Vai melhorar, né? Acho que vai vender mais rápido do que os pets É, sim É Mas quem pensa que as surpresas acabaram por aí Se enganou Outro velho parceiro do Plantão Solidário Se sensibilizou com a carta escrita por Ana E resolveu presenteá-la Bem, Patrícia Ana, dentro dessa possibilidade Dentro dessa oportunidade E que você apresentou aqui Com vontade de mudar a sua vida Com vontade de entrar no mercado de trabalho A Trenetwork, em parceria com o Senai Vai oferecer pra você Uma qualificação A qualificação é muito interessante Na área de panificação Onde você vai aprender a preparar Tudo aquilo que as pessoas gostam muito Aí de consumir, né? As delícias Em termos, assim, de bolos confeitados Salgados Ou seja Você vai conseguir aí uma capacitação Pra ganhar seu próprio dinheiro Ou então se empregar Se colocar aí no mercado de trabalho Empresas desse rango Ana Então é a nossa surpresa Que você vai ter De forma inteiramente grátis Esta bolsa aqui dentro do Senai Oferecida por essa parceria Já de volta pra casa Enquanto a equipe do Plantão Solidário Descarregava os presentes Resolvemos realizar outro sonho Da família de Ana Na cartinha escrita por ela Ana nos contou Que sua televisão Estava com defeito E quando assistiu O nosso programa As imagens apareciam Apenas pela metade Socorro Você ganhou aquele Aquele equipamento Pra fazer batatinha O que você acha Que sua vida pode mudar? Vai melhorar né Porque eu vou ganhar dinheiro E comprar as coisas Que tá precisando Mas agora tem ainda mais Um detalhezinho Uma surpresa da surpresa Que a gente deixou pro final Então nada melhor do que doar Uma televisão novinha Para que elas assistam O nosso Plantão Solidário No programa de hoje Nós contamos a história da Ana Da sua mãe Socorro E da Vitória Se você quer participar com a gente Contar a sua história Escreva pro nosso endereço Que é Rua Coronel Paranhos 305 Jacintinho CEP 57 040 000 São pequenas ações Que podem mudar uma vida E o programa de hoje Fica por aqui Até o próximo Prestação de serviço Cidadania Solidariedade Atitudes assim mudam uma vida Plantão Solidário Apresentação Patrícia Sampaio 030 Nós estamos Deixar Não Não A Deixar